Olá pessoal, sou do canal Abelhas e Bilma Catinga, meu nome é Gilvan, falo Petrolina, falo São Francisco, Sertão Pernambucano, bom, vocês prestem atenção no que eu vou fazer agora, fazer esse vídeo em duas etapas, estou aqui com a caixa Santos, vou abrir para mostrar para vocês que eu jamais faria com a caixa povoada, não tem abelha, eu vou povoar essa caixa, mas vamos observar, eu estou usando aqui como Cavalete, duas outras caixas que eu estou otimizando, é do criador de IRC, Varjo Azeira da Bahia, o que a gente vai observar agora, vou pegar aqui algo que é muito comum nos meliponários, um pedaço de teia de amianto brasileiro, vai ficar aqui em cima, são cinco para as onze da manhã, dia 24 de agosto de 2018, quando for por volta de 12, 11 e 50, 12 horas, vou deixar mais do que isso, uma hora aqui, nós vamos voltar para observar, mostrar para vocês o que vai acontecer aqui, tá bom? só dando continuidade, eu vou mostrar aqui, já tem, já são 15 para meio dia, passou 50 minutos vamos ver aqui o que vai acontecer com esse ovo pessoal, o que a gente está vendo aqui, o ovo está acontecendo, as proteínas estão no meio do sol vou derramar aqui um pouco, as proteínas estão, olha a situação aqui o que é isso? aqui é a clara gema do ovo, olha o que está acontecendo, nós estamos no sol, passou 50 minutos, bora pegar a tarde não está mais tempo, mas eu tenho pressa para fazer o vídeo, mas o fato é, está havendo desnaturação das proteínas e aí, ó, aqui ó, já colou na telha, aqui ó, tudo, ó, aqui ó, ó, o agregado, quer dizer, desnaturou, aqui temos duas proteínas no ovo, que é quase proteínas que nós temos nisso aqui nós temos a clara, que é a albumina, e a gema, que é a gama globulina, então, eu vou só deixar mais um tempinho aqui no sol pessoal, agora são 12 para meio dia, olha aqui o que é que fez com o ovo, aqui ó, claro que não chegou a fritar também, seria demais estrelar um ovo aqui mas desonerou proteínas, a gente tem que lembrar que eu vou avaliar o que é que acontece aqui pessoal, concluindo, entendendo como que aconteceu ali, ali nós temos proteínas, ou seja, basicamente todos os seres vivos, até os mais simples como os vírus eles têm um invólucro, que é uma cápsula proteica o que que acontece com as proteínas? a partir de 40 graus Celsius, há uma desnaturação claro, que eu já falei muitas vezes aqui a madeira, o isopor, o plástico, o vidro, são exemplos de péssimos condutores de energia térmica, calor, e energia elétrica, eletricidade mas não impede então, muitas vezes quando alguém diz, olha a minha caixa tem um buraco lá no fundo, tem um buraco, não sei aonde? para derramar o mel gente, é o calor então tá aqui, ó, a caixa tá por muito tempo no sol, ela tá abafada tá aqui, se tante a cera aqui tem um pouco de cera, cerum a geoprópolis, e tá aqui desmanchando por conta desse calor a caixa, que não dá pra ver no vídeo mas tá exalando odores bem desagradáveis então, o que que eu chamo a atenção de vocês que são criadores? cuidado com esse tipo de cobertura não faça esse tipo de cobertura melhor, a própria telha de cerâmica pode causar isso agora, imagina se eu tenho aqui a minha Titanic, como tão apelidário eu chego lá e boto claro, essa telha não dá mais uma maior, um pedaço e cubro minha Titanic o que que vai acontecer aqui? vai acumular muito calor imagina o dia todo aqui, recebendo calor chega um momento que os potes que são outro material, não proteína mas, no entanto é... lipídios desmancham, desfazem e aí você acabou você tá matando a sua abelha aí você poderia estar perguntando agora Gilvan, e os meliponais que estão todos cobertos com essa telha que é a telha de abianto chamada brasilite eu tenho um problema bem sério essa telha, ela libera substâncias segundo os... aí eu vou para... deixo para os médicos mas que são substâncias que podem desenvolver câncer se há... essa questão toda claro que nas abiertas não sabem disso porque aqui também tem a barreira da tauba que é uma barreira física que pode impedir a passagem também dessa substância mas essa telha já é proibida nos Estados Unidos só para ter uma ideia que lá destrói tudo e depois manda para os outros países eles proibiram não, esse tipo de telha não pode ser comercializada de maneira alguma nos Estados Unidos nenhuma parte do território norte-americano portanto, ela não é uma barreira mas, voltando à questão e o criador que está com a cobertura do seu meliponais com esse tipo de telha ele agora tá não pode mais fazer nada pode, tem solução o que ele vai fazer ele vai fazer uma cobertura viva ou seja, vai fazer uma cobertura com plantas plantar plantas usar plantas ter uma capacidade pode ser até maracujá cobrir seu telhado para ter um conforto térmico para as abelhas porque caso contrário claro, mas aí isso aqui a gente fez para mostrar o intuito é esse a telha estava tocando direto a caixa mas é o que mais se vê por aí bota naquele sistema que é um cavalete e a abelha fica ali imagina esse conforto térmico para esses animais então vai degenerar tudo vai desnaturar as proteínas e a gente tem que pensar que tem alguns elementos que não está para ter vida sem eles existindo ou seja, se as proteínas desnaturas elas não voltam mais a ser o que elas eram antes não tem mais como recuperar imagina o ovo da abelha que está lá a larva está em fase de desenvolvimento recebendo esse calor vai destruir então gente o que eu quero mostrar para vocês é isso acho que é importante quando eu alerto eu chego mas aí eu todo dia o que acontece eu estou sempre visitando os meliponicultores aqui no no semiárido nordestino o que é que eu estou fazendo falando com eles eu não chego dizendo desmancha derruba teu telhado de amianto e faz com outro tipo não vamos fazer vamos otimizar vamos plantar árvore em torno junto para as árvores cobrir esse e o maracujá cresce rápido outras plantas vamos cobrir agora com uma cobertura viva que dentro de pouco tempo teu meliponário está ótimo vai estar bem vai estar otimizado não vai sofrer mais esse dano isso que é o calor nós estamos semiados gente esquenta demais então isso aí deixe o seu like faça sua inscrição para fortalecer o grupo e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo na clínica eu acho que o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo Kiss Vamos lá o próximo sweeping o próximo vídeo Obrigado.